E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui no GTA 5 e hoje galera vou mostrar para vocês algo que pode ser inédito ou não talvez alguém tenha descobrido lá atrás eu não lembre mas tudo indica que sim galera bom não é de hoje que a comunidade GTA vem descobrindo easter eggs de jogos passados né por exemplo tem a foto do CJ na casa do Lester tem o cartaz de procurado do Nico Bellic e outros easter eggs do Nico Bellic que tem dentro do jogo inclusive tem um que eu recomendo muito vocês assistirem o vídeo meu aqui do canal aonde eu falo a respeito da possível morte a teoria da morte do Nico Bellic mano esse vídeo tá bem legal dá uma assistida lá vê até o fim que eu tento explicar da maneira mais simples e correta para vocês bom galera isso aqui pode ser um easter egg mais um easter egg do GTA 4 no GTA 5 ou simplesmente como eu disse você assistiu o vídeo da teoria da teoria da morte do Nico Bellic tudo indica que o Nico Bellic tenha vindo para Los Santos cara e possa ser que seja o carro do Nico Bellic e do seu primo Roman Bellic mano é moleque bom primeiramente eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer para encontrar esse carro esse easter egg é muito simples vocês vão ter que comprar a companhia de táxi né então você tem que comprar a companhia de táxi que tá aqui você compra com o Franklin nós como vocês podem ver aqui eu já comprei certo e já comecei a fazer algumas missões depois que você compra acho que depois de uma semana o cara te liga e ele pede para você fazer alguns serviços e tal e você tem que levar uma pessoa não sei na onde tem que levar outra pessoa não sei na onde dentre essas missões galera você tem que levar um cara no porto se eu não me engano e lá é que a gente vai encontrar o easter egg beleza então eu vou fazer essa missão vou esperar o a companhia de táxi me ligar vou fazer a missão desde o início e lá a gente vai comprovar é se é um easter egg ou se é um só o carro do Nicol Bellic muito da hora galera recentemente até eu vou até vou ver se eu faço um vídeo recentemente a rockstar meio que colocou um easter egg do Trevor no GTA online mano e quem sabe eu faço ver acho que o ex-gamer fez o vídeo falando sobre isso eu tava meio por fora não 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 fiquei antenado a esse easter egg mas quem sabe se vocês quiserem eu trago um vídeo aqui para quem acompanha o canal beleza bom é muito simples né é para quem joga aí no joga aí no no dos consoles e que quiser fazer também quiser ver você fica aqui dormindo né mano que quando você dorme o tempo passa né aí quanto mais você dorme o tempo passa para onde esse cachorro vai então o tempo sempre passa e assim é você vai acelerar o processo né é dessas missões de táxi como eu tenho aqui o mod galera e eu posso acelerar o tempo ó vou mudar os dias na verdade vou mudar os dias aqui ó ó como vocês podem ver aí ó ele me ligou eu não sei se vai ser essa daqui é bom eu não sei se vai ser essa missão mas não for galera não não é a missão mas beleza já mostrei para vocês aí como você faz então eu vou fazer essa missão agora que vou cortar e quando eu receber a missão que a gente vai que que lá tá o tão easter egg eu volto com vocês beleza então bora fazer essa missão lá bom galera recebemos aqui a ligação ó é esse senhor aqui que a gente tem que pegar e levar ele lá no porto muito bem lá provavelmente vai ter treta moleque eu lembro que quando eu jogei o gta 3 o gta playstation 3 eu fiz as missões aqui para fazer o 100% do jogo então fiz a missão eu lembro que os caras que chegaram a gang da lost velho que tá lá bora lá vai a galera se você joga no pc um gta online e precisa de olha o trem precisa de dinheiro vai na descrição shake mods vai resolver seu problema financeiro só poder gastar aí à vontade com tudo que já saiu e que pode sair no gta 5 pacote até 20 bilhões a mais acessíveis também com menos dinheiro e você pode parcelar no cartão pagar um boleto cheque mod bora lá e bora lá é aqui ó e aqui que está o segredo o secret eita calma aí tio sem querer o carro é blindado aqui ó muito bem tem gente pra cacete aqui véi ó dois carros no fundo com porta mala aberto essa cena você só vê nessa missão dos táxis e ela nos ama sabe que o nico tem a ver com a gang dos caras eu sei que o johnny sim né que era do gta 4 johnny club bits peraí peraí o pau quebrou bom vamos ajudar ele vamos ajudar ele eu tô com umas arminha aqui marre além e o ativo de 12 boa tem que ajudar esse cara aqui pra prosseguir bo se esconde Boa Boa Boa, beleza Ó, eliminamos os caras aqui Cadê o gordinho? E se liga Nessa parada, como vocês viram aí galera Tem dois carros É, aqui E se você vir aqui, ó Ó Você vai ver Olha o que tá lá escrito na placa Roman B. Bellic E esse carro aqui Está Nico Nico B. Bellic Ou seja Cara Vale o seu like Vale o seu favorito Engraçado que Isso daqui A Rockstar meio que Digamos Deixou os portas Os portas Porta-mala aberto do carro Pra galera não atentar Não perceber galera Que No carro A placa é do Roman Olha lá Roman B Que é o Roman Bellic Que é o primo do Nico Bellic E nesse daqui E nesse daqui Olha lá Nico Bellic Vamos ver se essa placa é daqui Eu vou Eu vou Ih rapaz Eu vou tentar abaixar aqui Vamos abaixar aqui Vamos ver se a gente consegue Ih rapaz Não dá Não dá pra abaixar Eu acho que se eu tivesse com o menu Eu conseguiria abaixar Abaixa Abaixa Não quer abaixar mano Vamos ver se se eu dirigir ele aqui Vai Vai abaixar Não abaixa galera Olha lá Vamos ver de novo Olha lá Dá pra vocês verem aí né Eu tô até me aproximando aqui Dá pra vocês verem aí né Que Que na placa tá Tá Nico Ó Tá vendo aí ó Nico B Bellic E Vamos aproximar aqui Ó Roman Bellic Bom galera Será que é o carro do Nico E o carro do Roman Sei lá Que foi roubado Se foi envolvido numa treta É Na teoria que a gente levantou A respeito da morte dele Pode ser que essa gangue Tenha matado o Nico Porque eu não sei se eles eram amigos No GTA 4 A A Lost né Eu não sei se eles eram amigos Não lembro Muito bem Mas acho que não E possa ser que o Nico Tenha sido morto Por eles Não vou entrar nesse detalhe aqui Porque no vídeo lá A gente levantou a teoria Mas É um easter egg É um easter egg do GTA 4 Mais um easter egg do GTA 4 No jogo Isso aqui é bem interessante Bom O que vocês acharam Galera Eu achei sensacional Esses carros só aparecem Nessa missão aí Do táxi E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vamos deixar like aí nesse vídeo Pra caramba Porque Isso aqui é muito insano Eu me amarro em fazer easter eggs Espero que o GTA 6 tenha muitos easter eggs E a gente vai abordar muito Aqui no canal Com os mistérios Os bugs Tudo Eu já tô falando de GTA 6 mano Eu vou levar esse carro pra casa Vou levar esse carro pra casa Ó Vou mostrar mais uma vez Mais uma vez Nico Bellic Placa de San Andreas E aqui Primo do Nico Roman Bellic Agora o porquê Que a Rockstar Colocaria o nome Dos caras Nas placas Né Pode ver que as placas São todas normais Essas aqui tem números Vamos ver se na frente também Aí ó Roman também na frente Ó Vamos ver se Também tá Aí ó Nico Bellic Na frente também tá Nico B Bellic Galera Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Até uma próxima Fui Tchau 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 Tchau